Nesse domingo, Dia dos Pais, Portugueses e Juventus jogam pela Copa Paulista. Amigos do Manto Juventino, Portugueses e Juventus vão medir forças amanhã no Estádio do Carindé. Esse que é o jogo mais tradicional e também considerado o clássico da Copa Paulista. Afinal de contas, até hoje foram disputadas 138 partidas oficiais entre esses dois times, com 29 vitórias juventinas e 75 vitórias da Portuguesa, que também não perde para o Juventus desde 2019. Portanto, uma ampla vantagem e favoritismo para o time rubro-verde. O favoritismo da Portuguesa se concretizou na primeira vez que eles se encontraram nessa Copa Paulista, na vitória dos Lusitanos por 2x0 na Rua Javari. Jogo esse que nós já mostramos aqui no canal como foi. Na última rodada, o Juventus venceu o São Bernardo por 1x0, aliás, voltou a vencer nessa competição. E a Portuguesa empatou com a Água Santa fora de casa. Com sua nova administração, por ser campeã da Série A2 e também pela sua sede de voltar ao cenário nacional, a Portuguesa é a grande favorita para vencer a Copa Paulista. No entanto, a sua campanha não é de encher os olhos. Atualmente é o terceiro colocado no grupo, com duas vitórias e três empates em seis jogos. O Juventus vem logo atrás, na quarta posição, com duas vitórias, mas perdeu três vezes. Três times permanecem invictos até aqui. O Desportivo Brasil, com cinco vitórias e um empate. O Marília, o único time 100% com cinco vitórias em cinco jogos. O Marília joga menos porque tem um time a menos no grupo dele. E o São Caetano, com surpreendentes duas vitórias e quatro empates. Não por acaso, são também os líderes dos três grupos dessa Copa Paulista. O São Caetano, com uma campanha irregular, uma campanha mediana, mostra que o grupo dele, no qual se inclui a Portuguesa e o Juventus, é um grupo bastante equilibrado. Tudo ainda pode acontecer, nada está decidido. E você vai acompanhar aqui, no manto juventino, as informações sobre a participação do Juventus na Copa Paulista. Curta esse vídeo, se você não conheceu o canal, seja bem-vindo, se inscreva e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Até mais!